Olá, sou o Bruno Camoda, vamos falar da bomba periférica Aquapump Ferrari. Mas antes, não esqueça de dar o seu like, curtir a nossa página, se inscrever e acionar o sininho. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades da Ferrari. A bomba Aquapump da Ferrari, ela tem 370 watts de potência, altura manométrica máxima de 22 metros, altura de sucção máxima de 8 metros, vazão máxima de 1.800 litros de água por hora. A bomba é ideal para a transferência de água limpa, em poços, cisterna, reservatório. O grande diferencial dessa bomba é a utilização do rotor em bronze, evitando o gosto na água, corrosão e dando vida útil muito maior ao seu produto. Para o melhor funcionamento da bomba, a Ferrari indica que você use a válvula fundo de poço. Essa válvula é vendida também nos mesmos revendedores da Aquapump. Vendida 127 ou no 220, ideal para a sua casa. Ferrari, estruturando conquistas.